Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minha pova, e aí? Tudo bem com vocês por aí, né? Fiquei comigo, Marquinhos, Matilde, Voz de Ludo e o nosso CP5, tá tudo bem? Graças ao nosso bom Deus e Oncotor Oncotor aqui ainda naquela... Naquele parque seguro aqui em Madrid Vamos já sair, vamos abrir o turno aqui E vamos ali fazer alfândega, positivo operante Então vambora comigo então, vou virar vocês pra frente, ó Então é isso aí, minha gente, vamos lá O sol já tá saindo ali bonito e forte E tem feito calor, hein? Tem feito calor demais Peguei aqui 42 graus 42 graus, inacreditáveis 42 graus Tava difícil de respirar Meu Deus do céu Nunca vi um trem desse Hoje parece que já tá dando temperaturas mais baixas Por volta aí de 36, 37 Mais alto Esse é o cinto de segurança da Capitano É uma mão aí das mais antigas Mais antiga quer dizer, esse aí deve ser 2000 e... 2004 Alguma coisa assim Ah, tem lugar pra lavar caminhão aqui, tudo, ó Novo cálculo da roda Não, Matilde, é por aqui É por aqui Entre na segunda à direita Depois, entre na rotatória Olá, buenos dias Vamos pagar a fatura Marcos, exato Marcos, exato 61,38 E com desconto Ah, desconto Acabem o ticket Ah, sim Muito obrigado Bom dia Pronto Fatura paga 61,38 euros É Aqui eu acho que é contado por hora Fiz aqui 45 horas Agora E faz as contas aí 61,38 euros Dividido por 45 horas Então é isso, minha gente O Matilde Eu já posso virar pra lá Já, não preciso ir lá Quando é que você tá mandando eu ir, não? Ah, tá que ela tá mandando eu ir por aqui mesmo É ir aqui mesmo E quando chega nas rotundas Ela demora muito tempo a processar No cálculo da rota Deixa eu ver Não, não, ela tá mandando eu ir pra outro lugar mesmo Pra eu entender não, Matilde Essa saída é aqui, minha filha Ué Me ajuda, Matilde Matilde Regala os olhos Tendo tanto branco Não é não, Marquinhos? Eita Bom dia aí, meu povo e minha pova Matilde tem hora que dá umas doidas nela aí Vamos relevar Vamos relevar É Vamos lá Novo cálculo da rota Novo cálculo da rota É pra aqui, ó Tá vendo aqui, ó Pegue a segunda saída Pra M40 agora Mantenha a direita Segue a placa M40, Matilde Não se estresse com isso, não Esqueci Eu fiquei aqui 45 horas Esqueci de limpar os espelhos, pô Agora o sol bateu ali Não enxerguei quase nada Lembrei dos espelhos Viu demais Mas tá valendo, né? Tava calor Rapaz, um vento, um vento quente Ontem Ontem também deu 42 graus Ontem tava um vento Ventando bem Mas vinha, batia um vento da gente Mas o vento começava a sapecar a pele Não tem lógica O trem tá aqui, não Agora são 8h55 da manhã Vamos ali Vamos ali pro lado do É perto do aeroporto ali Perto do aeroporto Mais 15 quilômetros 8h55 da manhã 26 graus Depois da alfândega feita Vamos descer ali pro tal do Cidade Real Nem sei quanto que o nome dá daqui lá Mas não é muito longe não Até olhei no Google Ver se tinha algum parque aquático aqui perto Dá pra ir a pé Alguma coisa assim O mais próximo Era 26 quilômetros Da Warner Warner Bros Parque aquático Mas só que também Pro 26 quilômetros A gente tinha que ir de transporte público Ou chamar um Uber Sei lá Eu comecei a pensar Ficar quieto aqui mesmo Por causa desse negócio de Do coronga vírus aí Já viu, né? Ficar quieto aqui mesmo Ficar saindo daca não E assim foi feito Não cacei daca Fiquei quietinho Quietinho no meu canto Gara preta aí Vocês já sabem 22 toneladas É, pauta o trânsito Mas ele já tá aqui Hora de ponta, né? A VCR foi direto Eu ia deixar você Entrar aí atrás da Audi Mas olha Foi direto O sol já tá sapecando Tá batendo de frente Isso aqui já tá sapecando Acidente No quilômetro 17 Estamos aqui no quilômetro 2 Aqui da M40 Ah não Quilhomro 17 Eu vi uma placa ali Vi dois ali não Agora aqui, ó Quilhomro 17 Ah, já tá aí o socorro E tudo Já a polícia Vamos nessa Era só aquele pedacinho ali Graças a Deus Nada de mais grave Céu limpinho, limpinho Céu Uma onda a gente Ficou ali na sala Os motoristas Que não tava dando Manda de ficar dentro do caminhão Não, né? Mesmo com ar-condicionado De parque Aqui o caminhão tem Não tava tendo jeito Ih, fiquei quase que o dia inteiro Lá no assado dos motoristas Ele tem um assado dos motoristas Com ar-condicionado Televisão Tudo Fiquei lá quase que o dia todo Ah, doido Amém, né? Teve que o dia todo É que o dia todo Não, né? Então, vamos lá Aqui Vamos lá Tantas, vamos lá Tomas, vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí Ó, risco de incêndio extremo Tá muito seco, muito seco, muito calor e vento Ó Como diz o outro, né? Como diz o outro, né? Ingrediente aí Mais do que perfeito pra provocar incêndio aí Ó, né? Ó, né? Certo, né? Certo, né? Certo, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seco, 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 mesmo. Mais 5km. Vamos lá. Vamos lá. Aqui em Madrid tem uma infraestrutura fantástica. Aeroporto é uma infraestrutura fantástica. Aqui em Madrid, uma estrada para tudo quanto é lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saia da rodovia. Saia da rodovia. Saia da rodovia. Vamos lá. Vamos lá. Descendo ali, tá descendo ali, tá? Tá descendo ali tudo, ó. Já estamos. Já estamos. Tem lugar lá. Vamos lá para estacionar, né? Vamos lá para estacionar, né? Vamos lá. Vamos lá. Saia da rodovia. 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 E não dá pra parar Você vai chegar no destino Em 180 metros Tá ali ó, é call Também geralmente tem que ir lá pra dentro Na zona Fala na zona alfandegária Você alcançou seu destino Pra mim tá por aonde? Entra por onde? Por aqui Mas ali já é outra empresa Ou não, não é a mesma É call Vamos entrar aqui, já já eu volto hein Bom pessoal Alfandega feita Ai que céu bonito Azulim, azulim Alfandega feita aqui em Madrid Uma hora e meia aqui Foi bem rápido Foi bem rápido Ultimamente as alfandegas estão sendo rápidas Graças a Deus Estão sendo rápidas Vamos lá então Ali pro tal da Cidade real Onde vamos fazer A nossa descarga A 200 metros Dobre A direita Temperatura a subir Estamos agora aí com 30 graus 30 graletas E hoje estão dando 38 graus Para hoje Entre na próxima À direita E hoje estão dando 38 graus Há 100 metros entre a direita corrupatória, pegando a segunda saída. Há 200 metros, mantenha a direita. Então vamos lá, né, para o tal do Cidade Real. 157 quilômetros, 2 horas e 8 minutos. Está a dar aqui. Para a direita. Está a dar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL